Foi divulgado nesta sexta-feira o edital do concurso da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp. São ofertadas 118 vagas distribuídas entre os cargos de técnico legislativo, que exigem ensino médio, e de nível superior de analista legislativo, ambos em diversas especialidades. Para concorrer a uma das vagas, é necessário fazer a sua inscrição no site da Fundação Unesp entre os dias 3 e 24 de março. Já as provas objetiva e discursiva para ambos os cargos estão marcadas para o dia 1º de maio. As remunerações variam de cerca de R$ 5.300 a R$ 9.200 e ainda podem ser acrescidas gratificações. Para conferir todas as informações sobre o concurso Alesp, você já sabe, é só acessar nosso site. O link da matéria eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau!